Olá pessoal, tudo bem? Este é o Conecta Penha diretamente do perfil da revista Asmina aqui no Twitter. Eu sou Mariana Cote, jornalista do portal Papo de Mãe. Com muita honra aceitei esse convite do Instituto Asmina para bater um papo sobre a assistente virtual Penha idealizada em parceria com o Twitter. A assistente virtual foi lançada esta semana e já está no ar. E aqui é o lançamento oficial. A gente vai contar tudinho, explicar como que ela funciona. É mais uma iniciativa fantástica no combate à violência contra a mulher nesta semana que a gente comemora 15 anos da Lei Maria da Penha. E agora eu vou apresentar quem está comigo esta noite. Olha só quem são as minhas convidadas. A Marília Moreira, que é coordenadora do Penhas da revista Asmina. Está aqui a Marília. Também a Natália Neres, coordenadora de políticas públicas do Twitter no Brasil. Oi, Natália. Marília. Olha, e com a Natália e com a Marília tem convidadas especiais. A Natália e a Marília vão contar sobre a Penha. E a gente vai bater esse papo aí para falar sobre o combate à violência contra a mulher. A gente vai conversar com a Regina Célia Barbosa, que é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. A Regina Célia, que está ali no Recife. Exato. Boa noite, minha gente. A Marília está em Salvador. A gente vê que a Marília está com calor lá. A Marília e a Regina estão com calor. Sim, a temperatura é menor. Eu e a Natália estamos com frio, né, Natália, que a gente está em São Paulo. Também está com a gente a Luísa Helena Trajano. A Luísa, que é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luísa e do Grupo Mulheres do Brasil. Oi, Luísa. A Luísa, precisa ligar o microfone, Luísa. Prazer. Oi, tudo bem? Prazer estar aí com vocês. Vamos aí nessa, com tanta gente que está lutando tanto por isso, né? Por essa violência. É isso, uma luta que tem que ser diária, viu? E a Amelinha Teles, tão querida, uma das fundadoras do projeto Promotoras Legais Populares. A Amelinha está entrando aí com o sinal dela. Oi, Amelinha, tudo bem? Tudo bom? Liga seu microfone, Amelinha. Oi, Ana. Oi, amigas. Natal, Alia, Marília, Regina, Luísa. Um oi pra vocês. Muitas saudações. Estamos aqui na luta. Então, olha, gente, nós vamos começar com a Marília Moreira, porque, Marília, eu quero que você explique pra gente quem é a Penha, essa assistente virtual. Então, a Penha é fruto do projeto da área de enfrentamento à violência contra a mulher da revista Asmina, né? A gente começou a pensar ela em outubro do ano passado, novembro, e conhecemos a carinha dela e todo o serviço que ela oferece essa semana. Então, desde segunda-feira, ela já está no ar, né? Orientando mulheres que queiram se informar sobre relacionamento abusivo. Pra você conversar com a Penha, chamar a Penha, basta mandar uma mensagem direta pra revistas Nina, né? Lá no Twitter. Então, vai lá na nossa arroba, revistas Nina, tá aqui na tela, né? E manda uma mensagem pra Penha e você pode conversar. Seja porque você se reconhece na situação de abuso, seja porque você está em dúvida, não sabe muito como ajudar uma amiga. Então, ela orienta sobre essas diversas formas. Essa concepção, né? A idealização desse projeto foi feita em parceria com o Twitter. O Twitter super abriu portas pra gente pensar essa tecnologia. Então, a gente preza bastante pela segurança e pela privacidade dessas mulheres, entendendo que muitas vezes elas têm vergonha de conversar até mesmo com uma amiga, até mesmo com uma familiar. Então, a Penha é essa pessoa que você vai tirar essas primeiras dúvidas e receber orientação acerca dos serviços que tem próximos da sua casa, né? Você pode colocar o seu CEP lá e ela informa quais são os endereços de delegacias, de serviços de acolhimento, da saúde, da área jurídica. Então, é uma assistente virtual completa que vem a complementar o trabalho que o Instituto Asmina faz já há cinco anos, né? Inclusive, a própria concepção dessa conversa, a gente teve a partir dos atendimentos que a gente fez nesses cinco anos. A gente tem uma área maior, né? Que é o Penhas. A Penha tá dentro do Penhas. E a gente tem, além do Twitter, a gente tem um aplicativo. Esse aplicativo é gratuito, pode ser baixado por quem tem celular iOS ou Android. Então, é realmente a tecnologia e a informação a serviço do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o aplicativo é o Penhas e agora, assistente virtual, é a Penha, tudo em homenagem à lei e à própria Maria da Penha, né? Sim, que inclusive completa 15 anos agora, né? A lei, no sábado. Então, eu acho que vem na esteira dessas comemorações e dessa homenagem, assim. Realmente, uma mulher muito importante. A Regina Sere está aqui representando o Instituto. E é um prazer, uma honra, dividir, né? Essa discussão tão qualificada com essas mulheres. Eu tô muito honrada por vocês terem aceitado o convite, um pouco nervosa. Então, vamos continuar a ter essas conversas e enfrentar esse problema como ele deve ser enfrentado, com a seriedade e com a competência, né? Que essa questão exige. Então, eu vou fazer um suspense. A gente já vai falar com a Regina Célia, que ela vai contar aí sobre a lei e esse trabalho tão importante que o Instituto vem fazendo. A própria Maria da Penha é presidente desse Instituto. E a Regina Célia tá aqui representando o Instituto. Mas antes, eu vou pedir pra Natália, que é do Twitter, contar pra gente como surgiu essa parceria, como que uma plataforma como o Twitter pode colaborar nesse combate à violência contra a mulher. Qual a importância de todas essas esferas da sociedade colaborarem e participarem dessa luta que tem que ser diária, Natália? Então, conta pra gente como é que surgiu essa participação de vocês e de ter essa iniciativa também. E como é que essas mulheres podem ter certeza de que, ao conversar com a Penha ali, elas estarão seguras? Obrigada, Mariana. Bom, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui. Queria mais uma vez cumprimentar as colegas que estão aqui comigo nessa mesa virtual, né? Amelina Teles, Luísa Tajano, Marília Moreira e Regina Célia. É uma honra mesmo compor esse espaço com referências tão importantes como cada uma de vocês é na luta pela equidade de gênero. E é uma satisfação imensa ver a Penha começando a funcionar no Twitter nessa semana. Como a Marília explicou, a Penha vai ser essa assistente virtual, né? Esse contato direto que pode ser feito via mensagem direta, né? No perfil de Asmina. E a gente viu essa parceria, né? E esse projeto como algo bastante estratégico nesse contexto. Como vocês sabem, o Twitter é uma plataforma pública, né? E aberta de conversas em tempo real. Então, é fundamental, né? Que temas tão importantes relacionados a direitos humanos estejam acontecendo ali, né? E a gente tem observado, né? Que nesse contexto de pandemia, principalmente, a gente tem observado o aumento dos índices de violência doméstica. E, ao mesmo tempo, uma maior dependência de serviços online. Então, disponibilizar, né? Um recurso, né? Uma ferramenta que as mulheres possam acessar, estando nas suas casas, né? Em relação à violência doméstica nesse contexto específico, nos pareceu muito importante, né? Então, de fato, né? Essa parceria também vem de uma forma, né? A contar com um parceiro muito experiente nesse tema de violência doméstica, né? Então, como o Marília contou, Penhas, né? O aplicativo já tem aí uma história de cinco anos, que faz, então, com que esses desenvolvedores, né? Tenham essa expertise mesmo de saber qual é o tipo de conversa que precisa ter, qual a forma de se comunicar. Isso foi fundamental, então, né? Para que a gente deixasse ali disponível uma ferramenta nossa, que é a mensagem direta, né? Para promover esse fortalecimento, né? Da proteção das mulheres. Respondendo a sua pergunta, Mari, acho que, mais diretamente, né? Eu acho que isso, a gente está aqui falando de uma lei, né? De uma das leis mais importantes, né? E mais bem feitas do mundo, né? Isso é muito falado sobre a Lei Mariana Penha. A gente tem falado, a gente está falando aqui também da expertise, né? De alguém, de atores, né? E atrizes de sociedade civil, como é o Instituto Maria da Penha. Nós estamos aqui enquanto plataforma, né? Enquanto Twitter. Entendendo, então, que é isso, né? Que a gente não pode lidar com esse problema de uma forma isolada, né? Ou com um só ator na mesa, né? De fato, vários atores devem estar nessa mesa, né? Conversando, discutindo, vendo que recursos podem prover e podem dispor, né? Pra que a gente fortaleça, de fato, uma rede de proteção pra mulheres no nosso país, né? Um país que é o quinto, né? Maior índice de violência do mundo, né? Então, acho que juntar nessas expertise todas e colocar à disposição ferramentas, né? Enquanto plataforma, pra gente parecer muito fundamental principalmente considerando esse contexto, né? Que eu estava dizendo antes. E como Marília comentou, né? A Penha é essa assistente que vai orientar, né? Sobre relações abusivas, tanto pra você mesmo quanto pra alguém que você queira auxiliar, né? E é muito interessante o convite aqui, né? Pra que todos possam conversar com a Penha no Twitter assim que essa live acabar. Porque a primeira mensagem, né? Que a Penha dá pra quem começa a conversar com ela é justamente uma mensagem de acolhimento mesmo e de muita transparência, né? De, olha, não sei por que você chegou aqui nós trataremos os seus dados dessa forma, né? Então, a garantia do sigilo também é muito importante, né? E eu acho que aqui nessa conversa a gente vai ter a oportunidade de saber quais são os principais problemas que as mulheres enfrentam, né? No momento de denunciar ou falar sobre, né? E aí, enfim, os caminhos que a pessoa vai seguindo ali tem a ver com as escolhas que ela vai fazendo na conversa com essa assistente, né? E o mais interessante é exatamente isso, né? De que há ali um jeito muito didático de se falar sobre Maria da Penha quais são os cinco tipos de violência que estão previstas na lei também e, por fim, né? Direcionar para serviços, né? Mecanismos de acolhimento vários inclusive os serviços públicos, né? A partir da sessão ali do século final Então, enfim, é mais um recurso, né? Acho que a gente pode conversar mais sobre isso mas que parte dessa compreensão, né? De que sendo uma plataforma pública e aberta é importante que esse debate também ocorra conosco e por meio de nós também Então, ao longo dessa conversa a Natália e a Marília vão contar mais um pouco sobre a Penha, como é que isso funciona A gente vai falar agora com a Regina Célia Regina, queria saber o que você acha de uma iniciativa como essa Infelizmente, a gente sabe que os números da violência doméstica no Brasil ainda são elevadíssimos a realidade é triste mas essas iniciativas e o fato de estarmos aqui debatendo e cada vez mais isso traz esperança Então, conta um pouco o que você acha dessa iniciativa e fala pra gente do trabalho do Instituto Olá, Mariana Boa noite Boa noite a todos vocês A Natália A Luísa A Marília A nossa Melinha Nossa figura aí Que tão quanto a Maria da Penha tem garantido aí as nossas motivações pra nossa inspiração pra gente continuar trabalhando nessa jornada árdua mas obtemos nós estamos obtendo grandes êxitos e a iniciativa das minas é uma constatação desse êxito porque existem motivações para criar e para proporcionar um melhor atendimento acolhimento uma via de acesso à justiça segura acolhedora para mulheres e meninas e por isso nós apoiamos essa iniciativa fantástica e não podia ter nome melhor que as penhas como uma bandeira aí pra que a gente possa sustentar e com certeza acredito que vai ser de grande aceitabilidade por todas e todos por todas e todos ativistas que fazem defesa dos direitos humanos não é das mulheres e meninas e de todas nós o Instituto Maria da Penha ele é de 2009 não é nós temos 13 anos a Maria da Penha é a a fundadora presidente do Instituto eu sou co-fundadora e vice-presidente do Instituto e o Instituto ele tem não é a sede hoje é em Fortaleza e nós temos a unidade aqui em Recife e Pernambuco e nessa unidade onde nós trabalhamos a formação de voluntários com expertise na área de enfrentamento à violência contra a mulher e meninas o que é importante a gente destacar é que cada vez mais é necessário habilitarmos pessoas que queiram que tem aquela vontade não é tem aquela as boas intenções de ajudar acompanhar monitorar acolher atender as mulheres em situação de violência e suas famílias mas é necessário a gente ter essa formação e a formação que nós damos é uma formação específica para quem quer fazer esse tipo de trabalho e acompanhar essa jornada como nós existem várias situações da mulher em situação de violência vocês observaram que na semana passada finalmente se criminalizou foi reconhecido pelo código penal o atual presidente sancionou o reconhecimento do código penal da violência psicológica contra a mulher e isso é fundamental isso é muito importante é um ganho significativo porque quando a mulher ela vem a passar pela questão da violência e que infelizmente chega às vias de fato do feminicídio aquela mulher já estava praticamente morta é uma morte de dentro para fora porque o dano psicológico ele é terrível alinhado com o dano da violência moral é terrível para aquela mulher e muitas vezes ali começa o seu momento de morte morte que se encerra as suas certezas os seus sonhos suas esperanças ela não tem mais perspectiva de vida e o que a faz muitas vezes a continuar perseverando é a fé e quando são mulheres mães a questão dos filhos como ficarão seus filhos quando ela é alguém que ela quer amparar a sua família mesmo ela não tendo filhos ela quer saber como a família dela vai ficar então muitas vezes é isso que sustenta aquela mulher então quando nós vemos um trabalho nós fazemos aqui um trabalho exatamente para que os voluntários possam entender que as questões de gênero as questões de enfrentamento à violência contra a mulher não é como a entrega de um cobertor e de uma sopa não não é menosprezando esse tipo de atitude mas é a questão do foco de atenção o foco de atenção é o bem-estar da mulher é a sua saúde de dentro para fora ao mesmo tempo que eu atendo eu devo acolher e mesmo tempo que eu atendo e acolho eu devo monitorar e este monitoramento tem a ver com quais são os obstáculos ou quais são as vias que essa mulher tem de acesso à justiça de acesso a uma vida sem violência de um acesso a um novo a nova construção de empoderamento social econômico político cultural fazer com que aquela mulher ela possa encontrar em cada um dos nossos dos nossos voluntários encontrar em cada um dos segmentos e aqui nós estamos contando mais uma vez com as minas né e toda essa rede que nós podemos acolher você e nós podemos te ajudar a soerguer nós podemos te ajudar a transformar não é à toa que o símbolo do Instituto Maria da Penha é a borboleta não é a nossa condição é de ajudar a fazer com que essas mulheres passem por uma metamorfose não é uma metamorfose de dentro para fora e não se passa uma metamorfose não se enfrenta uma transformação sozinha não é é por isso que nós precisamos estar juntas é por isso que quando nós temos uma iniciativa dessa como as minas quando nós temos essa brilhante iniciativa da Luísa Drajana através do Magazine Luísa nós temos o apoio também do Instituto Avon nós temos também muitas redes as promotoras legais populares aqui também representadas pela Melinha nós unimos essas forças e na união dessas forças nós conseguimos sim modificar temos muito a fazer a realidade realmente ela está drástica ela é uma realidade é tenebrosa e isso não é uma aparência isso existe realmente mas precisamos contar que nesses 15 anos da Lei Maria da Penha uma rede de transformadores uma rede de pessoas que estão querendo projetar vida as mulheres para a vida essa rede está crescendo em todos os âmbitos existem muitas organizações muitas redes que nós não conhecemos mas que está tendo uma grande oportunidade agora de nós conhecermos de nós unirmos e modificar as estratégias de enfrentamento numa criatividade que não é uma criatividade pelo volume de coisas que estão sendo feitas mas pela qualidade de tudo que está sendo feito e de tudo que está sendo proposto então eu fico muito feliz por essa oportunidade e por essa honra de estar aqui nesse engajamento nós não estamos aqui como participantes nós não estamos aqui como frequentadoras mas nós estamos aqui como engajadoras engajando o engajamento que é único que é fortalecedor para cada uma de nós é isso aí é entender que a violência doméstica é um problema de toda a sociedade não é Regina Célia que a sociedade não pode continuar sendo conivente com isso que as pessoas precisam realmente tomar essa iniciativa cada um à medida que pode e agora a gente vai conversar então com a Luísa Helena Trajano que tanto tem feito também não é Luísa Helena esse projeto mete a colher então também quero pedir para que você comente essa iniciativa das mina e do Twitter e conte um pouco disso que você tem feito aí à frente no Magazine Luísa e também com mulheres com o grupo Mulheres do Brasil Bom Mariana parabéns aí a revista Minas X Minas muito legal e o Twitter eu acho depois que a gente começa a aprofundar muito nisso a gente percebe a importância de envolver uma plataforma tipo do Twitter se unir a revista para que a gente possa fazer isso porque a gente percebe e isso leva um tempo a perceber que isso acontece em toda a classe social com qualquer mulher a violência não é só da classe mais simples e acontece muito só que e é muito importante e a Penha a Regina sabe o tanto que eu sou fã da Lei Maria da Penha sou fã da Maria da Penha o Magalu está sempre junto com elas a gente já trouxe elas várias vezes para São Paulo porque Mulheres do Brasil hoje tem em vários lugares do mundo minha gente o esforço da Maria da Penha para ter essa lei no Brasil é o que vai fazendo 15 anos agora é uma coisa mais importante e que a gente precisa dar muito valor e ter muito grata a esse esforço todo da Maria da Penha a gente é louca para levar essa lei para tipo da lei para Portugal para outros países o que eu acho que nós estamos fazendo a Melinha a Regina a Marília o Twitter agora a Mariana e todos nós e vários movimentos é fazendo a lei realmente funcionar eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem lutado muito para que seja feito então ter a Penha como a garota digital como a gente tem é uma coisa muito criativa então parabéns Marília parabéns Natália porque realmente é muito criativa porque Maria da Penha é um endosso nessa lei então chamar Penha essa essa ajuda digital essa garota digital que vai dar todas as instruções e num momento totalmente sigiloso e para uma classe de pessoas que dificilmente entraria em outro se não fosse através do Twitter então eu só tenho que cumprimentar vocês pela inovação pela criatividade para usar o digital junto com o Mano e para colocar um nome tão importante e jamais esquecido dessa nossa querida Maria da Penha que para mim é uma referência para todos nós a luta dela para conseguir com que essa lei fosse aprovada para conseguir provar a Regina sabe muito bem disso e todo o pessoal o instituto dela que a gente está sempre junto parabéns parabéns Twitter parabéns a revista Zemina é muito importante é isso que eu acredito no Brasil são essas coisas que a gente trabalha e que bom que nós estamos podendo nesse programa mostrar coisa boa eu tenho falado muito assim que é muito importante nessa pandemia a gente trazer as coisas que estão sendo feitas no Brasil que eu tenho eu dei mais de 400 lives na pandemia para micro e pequena empresa eu até fiz um programa agora para trazer essas coisas boas parabéns eu só posso dizer parabéns de tudo criatividade inovação interação e uma parceria maravilhosa então revista Marília parabéns e olha cumprimento o Twitter por mim estou muito feliz de estar sabendo disso e vou ajudar a divulgar bastante dentro do grupo Mulheres do Brasil e para todos nós e Luísa o Mete a Colher essa iniciativa ali também envolveu os homens para mostrar que a gente precisa ter toda a sociedade participando porque essas mulheres que são vítimas elas precisam de ajuda é muito difícil a vítima sozinha sair dessa situação inclusive essa apenha ela vai ajudar a mulher a identificar que está num relacionamento abusivo porque o feminicídio que é a ponta de tudo ele começou ali num relacionamento abusivo então o que dizer para essa sociedade qual a importância também dos outros denunciarem e depois eu quero até que a Natália antes a gente vai falar com a Melinha mas que as pessoas não só a vítima pode falar com a penha mas também as pessoas que querem denunciar então é muito é muito interessante Mariana porque assim o grupo Mulheres do Brasil uma das primeiras causas que pegou foi a violência nós vamos fazer nove anos agora em outubro então eu ia muito em debates e em todo lugar e sabia muito bem que Mulheres do Brasil já estava há muito tempo trabalhando e que cada duas horas uma mulher era morta tudo mais mas eu só vinha assim a entrar para valer quando há quatro anos atrás agora em agosto faz quatro anos uma gerente nossa de um shopping de Campinas muito importante muito importante ela 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 foi violentada ela foi morta canivetada pelo companheiro com 17 anos de carreira 37 anos e eu fiquei muito mal porque eu falei puxa eu levo tanta coisa para uma TV aberta que nós temos para o grupo e nunca levei para aqui e aí a partir daí a gente começou a ter um trabalho muito legal dentro do Magazine a gente já tem uma linha de denúncia mas a gente fez uma linha só para a mulher que fosse violentada mas o que eu acho que nós mais fizemos foi na realidade envolver todas as pessoas todos os funcionários para nos ajudar e principalmente os funcionários homens das mil e tantas lojas que nós temos e é impressionante o que eles nos ajudam eles percebiam que tinha uma mulher que chegava roxa porque muitas vezes ela fala eu caí eu tive dificuldade porque até pouco tempo né gente acho que um dos objetivos nossos do grupo e de todo mundo que está aqui era furar a nuvem a mulher era culpada de tudo então ela mesmo contava porque assim o processo de violência já é muito grande depois eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso o processo é um processo que não é de repente ela ficava com vergonha de contar que ela tinha feito alguma coisa porque ela falava eu fui culpada o que será que eu fiz então assim e a gente vê os funcionários os homens nossos um que assumiu a gerência da loja fala eu achei que eu ia ter problema de venda de equipe de repente eu tive que meter a colher e ver isso e eu salvei as pessoas é outra falando olha que bom eu percebi que estava machucada porque a nossa linha não é para acusar o homem nem para pôr o homem na cadeia é para salvar a mulher eu acho isso que é importante nós temos que salvar e como a Lurdinha a Regina falou a Natália a Marília é um processo longo não é fácil a gente tem que estar muito atenta e muito trabalho de união então o Magazine Luiza sai em briga de marido e mulher isso já há 5, 4 anos ninguém mete a colher mas o Magalu vai meter e eu quero só terminar dizendo a importância de uma empresa Mulheres do Brasil se uniu a Magalu para ajudar quando a empresa que não custa nada quase faz uma linha dessa e protege os seus funcionários vocês não imaginam o quanto que o companheiro sabe que a mulher está protegida que o emprego dele corre risco isso no maior sigilo vocês não imaginam eu não esperava a proporção depois eu fiz até um café da manhã trouxe a Maria da Penha e levei 200 presidentes de empresas para poder falar sobre isso e eu vi que a maioria não sabia o tanto que era grave esse problema então assim eu quero só dizer que não é um custo muito baixo e que fica muito forte a gente tinha muita gente além do que você salva nós já tivemos que tirar funcionárias nossas de madrugada com segurança porque aquela noite ela podia ser morta então a coisa é muito mais séria só isso que eu quero ficar muito tempo falando para dar espaço para todo mundo e eu quero lembrar que as pessoas podem denunciar inclusive de maneira anônima no 180 quem ouve uma mulher pedindo por socorro no meio da madrugada precisa denunciar e chamar a polícia aí também na hora que está ouvindo para pedir socorro tem que ligar para a polícia que é o 190 e pode denunciar pelo 180 então tem vários recursos o 180 é denúncia para falar que uma mulher está sofrendo violência e o 190 é para chamar a polícia Amelinha quero saber de você agora então o que você acha dessa iniciativa você que há tantos anos luta pelos direitos humanos luta pelas mulheres e conta também como é que é esse projeto das promotoras legais populares Bom minhas saudações a todas a Natália a você a Mariana a Marília a Luísa Trajano e a querida Regina Célia que leve a nossa saudação a Maria da Penha uma saudação especial nós aqui Amelinha vai um pouquinho para trás para a gente ver você assim fica melhor assim fica melhor então Mariana nós temos mais de 40 anos nessa luta de enfrentamento da violência contra as mulheres e quando eu acho que a nossa luta percorreu vários caminhos várias tentativas nós no primeiro momento a ideia era enfrentar a impunidade depois a gente viu que nada por aí fomos para a saúde a questão da violência contra as mulheres é uma questão de saúde pública finalmente nós chegamos na questão da violência contra as mulheres como uma questão de direitos humanos das mulheres a violação aos direitos humanos das mulheres e aí então eu acho que junto com Maria da Penha a gente conquistou a melhor lei que o país tem a terceira lei do mundo que é a lei Maria da Penha e essa lei traz para nós orientações tanto no campo da prevenção como no campo da cura do atendimento do acolhimento é uma lei que chama toda a sociedade então quando eu vejo chama toda a sociedade para enfrentar essa questão que é eu diria que é crônica no Brasil que é anos e anos nós estamos vendo essa situação que nós acreditamos que possa ser erradicada sim a violência nós temos como bandeira uma vida sem violência ao direito de todas as mulheres então quando o Instituto Asmina Twitter eu vejo a Natália falando aí dessa plataforma trazendo aí a chame a penha enfim faça denúncia usando a tecnologia na defesa da vida das mulheres isso é extremamente importante eu fico muito orgulhosa sabe de ver essa iniciativa e evidentemente que essa iniciativa ela vai vai ser de grande utilidade não só para atender no caso de emergência né as mulheres que estão sendo vítimas diretas da violência assim como as outras mulheres que precisam dar um apoio dar um suporte as mulheres e homens dar um suporte às vítimas né porque ali vai ter informação preciosa né dos serviços das políticas públicas dos direitos das leis então é uma iniciativa necessária é bem bem colocada e que venha venha muitas dessas iniciativas esse uso dessa tecnologia toda a favor da vida das mulheres e uma vida sem violência nós acreditamos né nessa trajetória nós nós procuramos o caminho da pedagogia né da vida sem violência que é um caminho da educação é nosso trabalho é a educação é na linha da educação popular feminista em direitos que é um dos projetos o carro-chefe digamos assim desse trabalho de formação é das promotoras legais populares que eu acho que tem no Brasil inteiro né um projeto que hoje ele tem no Brasil inteiro que começou no Rio Grande do Sul com o grupo Temes nós aqui da União de Mulheres abraçamos essa proposta né com trouxemos inclusive essa experiência de outros países aqui da região né como Argentina Uruguai Bolívia e outros e o que nós fazemos nós fazemos o seguinte vamos ouvir essas mulheres porque eu acho que nós temos que pensar no na na denúncia nós temos que pensar nas medidas protetivas né de urgência para que evite o feminicídio né esse eu acho que é o principal objetivo hoje do nosso trabalho mas também nós temos que investir sim na prevenção e a prevenção você tem que se apropriar desse conhecimento que já vem sendo produzido aí né nós já fizemos nos anos de 1980 no final a constituição federal de 1988 que foi a grande conquista na república na história da república brasileira a igualdade jurídica de direitos entre homens e mulheres e que nasceu a lei Maria da Penha né quando a gente pega que acabou com aquela ideia de que o chefe da sociedade conjugal é o homem não todas as pessoas que pegam da família então eu acho nós fizemos esse investimento de que as mulheres se apropriem dessa história nossa história né e que possam se empoderar para enfrentar e mostrar para outras mulheres que é possível uma vida sem violência eu acho que essa é a grande tentativa nossa já nem se fala mais em patro poder né Amélin é poder familiar e inclusive o Brasil a maior parte das famílias é chefiada por mulheres então a gente tem que falar aqui na questão do machismo que ainda impera no Brasil enquanto houver machismo a gente vai ter que falar do feminismo não tem jeito e eu quero voltar para Marília e para Natália para a gente explicar um pouco mais sobre essa assistente virtual a Penha porque a gente falou da mulher que é vítima da violência do relacionamento abusivo que a Penha vai conversar com ela mas e uma amiga por exemplo ou alguém que quer ajudar essa mulher também pode conversar com essa assistente também pode pedir orientação para ela Marília pode sim pode sim Mariana a gente percebe lá nas minas né nós somos um veículo de comunicação nascemos como uma revista que muitas das mulheres que chegam para a gente pedindo informações sobre relacionamento abusivo na verdade são mulheres que querem ajudar uma pessoa conhecida uma parente uma amiga inclusive uma das nossas matérias mais lidas é sobre isso como ajudar uma mulher em situação de violência uma amiga em situação de violência então de fato quando a gente previu a Penha e essas conversas que as pessoas podem ter com ela a gente pensou nesse perfil de pessoa que está procurando ajudar alguém então a gente está reforçando ali naquelas mensagens o papel da escuta do respeito à autonomia da mulher do tempo que ela deve ter para decidir se de fato ela quer se separar ela quer tentar mais a gente de fora da relação às vezes vê com muita clareza o que a pessoa deveria fazer mas dentro da relação a outra situação então se você está disposto a ajudar é você se colocar de fato à disposição para o que ocorrer claro sinalizando informando mostrando a revista as minas mostrando as organizações que estão nessa luta para ela realmente ter informação porque é isso informação é que vai dar o manejo para ela se livrar dessa situação informação de qualidade é porque a Melinha falou de prevenção e conscientizar é uma maneira de prevenção e eu acho que a Penha Natália essa assistente ela vai ajudar a conscientizar essa mulher que ela está num relacionamento abusivo porque muitas vezes a mulher não percebe que está nesse relacionamento abusivo é isso que acaba acontecendo a gente sabe que as mulheres às vezes levam 10 anos para sair de um relacionamento abusivo então de repente se com essa assistência ela perceber antes ela saindo antes ela ela interrompe esse processo de violência não é Natália? Sim, eu acho que o mais fundamental acho que o importante mesmo é partir dessa pedagogia desse acolhimento a partir do instrumento legal que a gente tem então o que a Penha faz no chat é tentar ajudar a identificar ajudar você como amiga a aconselhar em relação a violência doméstica a você enquanto alguém que está sofrendo a partir dos parâmetros da própria Lei Maria da Penha então ela começa dizendo olha os cinco tipos de violência a patrimonial a sexual a psicológica a física a moral sexual em qual você acha qual você suspeita qual você acha que está acontecendo com quem você está querendo aconselhar ou com você mesmo e aí traz exemplos concretos então acho que partir desses parâmetros também dessa forma primeiro privilegia a escuta como Marília dizia antes e também traz essa informação a partir de textos legais é muito importante para criar essa consciência coletiva sobre o problema e para divulgar para divulgar assistente virtual a gente usa essa hashtag chame a penha que a gente está divulgando aqui o pessoal que quiser divulgar é só usar a hashtag é isso? nas redes quem quiser comentar tiver interagindo com a penha porque para interagir com ela é preciso acessar o twitter ir lá no arroba revistas mina e mandar uma mensagem quando abre a caixinha de mensagem já começa essa interação ela faz algumas perguntas você vai respondendo não armazena nenhum dado pessoal de quem está interagindo e aí depois de conversar com ela ou mesmo antes depois de assistir essa live ou durante a nossa conversa aqui você pode twittar com a hashtag chame a penha porque é essa hashtag que vai reunir todas as conversas que estão rolando sobre assistente virtual e sobre o tema do enfrentamento à violência doméstica essa semana é essa hashtag que twitter e as mina estão querendo subir para conscientizar e para gerar essa conversa tão importante qualificada que como a Melinha disse tem como foco a mulher não é o punitivismo a gente não está interessada em recrudescer punições a gente está interessado em acolher essa mulher porque a lei Maria da Penha ela tem esse tripé da educação da pedagogia que a gente já comentou aqui da punição e também do acolhimento então é isso que a gente quer realmente fortalecer porque o foco da gente é a mulher é e outra coisa muito importante é que protegendo a mulher a gente está protegendo os filhos dessa mulher porque a maior parte a maioria dessas mulheres tem filhos nós sabemos até pelas pesquisas do Instituto Maria da Penha e voltando a falar de prevenção Regina Célia o Instituto também faz um trabalho nas escolas porque fazendo com as crianças você está prevenindo que elas que as meninas sejam vítimas no futuro e os meninos sejam agressores vocês fazem esse trabalho nas escolas não é? exato exato Mariana nós fazemos um trabalho que são os defensores mirins não é? nós temos as defensoras e defensores dos direitos da cidadania que é esse grupo primeiro que eu falei dos voluntários que nós formamos e qualificamos e temos os defensores mirins os defensores mirins são crianças a partir gente de entre 4 e 5 anos na verdade antes era a partir de 7 mas como a gente fazia os treinos do cordel nas escolas as crianças que estavam lá entre 4 e 5 anos ficavam perto encostadinhas na parede ouvindo as crianças mais velhas fazendo o exercício do declamar não é? e essas crianças declamam em especial o cordel da lei Maria da Penha não é? que é o cordel que foi criado pelo Tião Simpatia a pedido da Maria da Penha exatamente para divulgar a lei Maria da Penha em todas as comunidades em todos os locais inclusive escolas não é? e então nós temos as defensoras e defensores mirins onde elas declamam o cordel da lei Maria da Penha entre outros cordéis exatamente passando a mensagem pedagógica do enfrentamento à violência pela paz em casa pela questão da denúncia da importância da denúncia e também como a Marília que ressaltou junto com a Natália a questão dos tipos de violência é muito importante que nós venhamos a trazer novas características novos modelos e exemplos porque muitas vezes as mulheres elas ficam com receio não é? de não estar compreendendo bem se aquele tipo aquela situação que ela está passando é uma violência que está prevista na lei Maria da Penha a exemplo nós tivemos logo no iniciozinho da pandemia mulheres que chegaram para nós e diziam assim professora eu com essa questão do isolamento ele pegou o meu celular mandou eu tirar a senha e a cada 5, 10, 15 minutos ele de repente chega pega o celular e começa a verificar as informações as minhas mensagens ou então ele fica com o celular por dois dias e não me entrega isso é algum tipo de violência e eu precisei falar para ela que era violência patrimonial então o tipo de violência então essas questões que precisam ser cada vez mais nós pensamos que está evidente a gente pensa que está óbvio mas não está tão óbvio assim como não é tão óbvio a gente entender que a mulher que consegue a independência econômica o seu empoderamento financeiro nem sempre é uma mulher que está livre da violência ela está na independência econômica mas ela é refém da violência psicológica e aquela violência psicológica muitas vezes está ali como instrumento de barganha inclusive para que ela não apanhe a mulher por exemplo do celular ela falou tudo isso para mim mas ele nunca me bateu mas ele não me bate ele nunca me empurrou então essa a cultura infelizmente ela massificou muito a ideia de que a evidência de uma mulher em violência em situação de violência é uma lesão é um olho roxo é o nariz quebrado é um dente e isso não é verdade a gente vai observar que o quão é importante nós qualificarmos as pessoas na área de recursos humanos as psicólogas as assistentes sociais várias pessoas através das minas onde a gente possa estar junto e conversar com essa mulher para que ela possa compreender melhor não é uma questão de você ter que desenhar você não precisa desenhar mas você precisa fazê-la entender e quando ela quer entender ela quer ter a segurança de que aquele passo que ela vai dar é um passo que ela vai ter uma base de apoio segura para que ela possa prosseguir eu me lembrei que a própria Maria da Pen uma vez me disse que a violência psicológica às vezes muitas vezes pode ser pior do que levar um tapa na cara ela vai ferindo a mulher por dentro você sabe Mariana que é isso que as mulheres dizem olha eu preferia que ele me cuspisse eu preferia que ele me desse um tapa mas veja a preferência é de um pior para um pior ainda então o pior Regina esse pior é muito palpável e o outro não é palpável exato exatamente o que eu acho interessante também só para dar uma dinâmica é que nessa penha chame a penha vocês vão receber muito eu posso estar enganado mas orientação de alguém que queira saber como é que pode ajudar e que eu sei que vocês vão pegar isso porque por exemplo muitas vezes uma pessoa está no Twitter e tem uma funcionária que faz isso e ela não sabe como ajudar então eu acho que nós podemos divulgar bem também esse lado que vocês falaram que é de auxílio como eu posso porque o que eu muito vejo no Mulheres do Brasil no próprio Magazine Luiza é um primo falando como é que eu posso ajudar uma pessoa que eu conheço como é que eu posso ajudar isso então eu acho que vocês vão poder trabalhar muito e parece que a penha vai ter esse papel também é auxiliando as pessoas como que elas podem ajudar porque como todas falaram a Melinha que trabalha há mais de 40 anos todos falaram ainda é uma muito incógnita ainda como é que a gente ajuda porque a gente vem de um paradigma gente muito sério em briga de marido e mulher ninguém mete a colher isso fica lá dentro lá dentro lá dentro que é difícil tirar pra mim o pior é tirar as crenças limitantes então eu acho que esse aplicativo vai poder ajudar bastante nesse sentido e precisa ter muita compreensão com essa mulher a Melinha porque muitas vezes a pessoa vai ajudar e a mulher continua casada e daí vem todos os julgamentos e preconceitos em torno daquela mulher porque a gente sabe também que ela continua casada tem lá os motivos por medo porque ela tem o medo real de morrer porque aquele homem ameaça se você se separar de mim eu vou te matar ou eu vou tirar os seus filhos eu vou dizer que você é louca então é uma mulher que fica refém daquela vida que conselho quando a mulher está numa situação como essa Melinha como é que vocês atuam como é que o conselho que até a gente pode dar para uma mulher que está nos assistindo agora e está numa situação como essa olha uma mulher que está numa situação dessa e ela chega a colocar para você ela está pedindo socorro ainda que ela não queira tomar nenhuma iniciativa nem de denunciar nem de separar mas ela está pedindo socorro então a gente tem que saber fazer a escuta eu acho que essa é a grande questão nós passamos assim num momento de dar visibilidade à violência nós passamos num momento de nomear essas violências como nós estamos nomeando aqui violência sexual física patrimonial moral verbal psicológica mas agora nós temos que escutar saber escutar escutar com qualidade porque essa mulher algum momento ela é mais demorada para você dar o acolhimento é um acolhimento mais demorado mas ela vai falar deixe ela falar que ela vai te dizer o que tem que fazer ela vai a escuta resolve 50% dos problemas uma boa uma escuta qualificada entendeu porque ela vai te dar a dica de como ela pode sair dessa violência ela está esperando esse apoio esse suporte então o que nós estamos precisando mesmo gente eu volto a insistir porque eu sou uma feminista militante nós precisamos de serviços públicos qualificados nós precisamos de políticas públicas qualificadas porque é possível uma vida sem violência a violência é aprendida ela é aprendida você aprende a ser agressor e você aprende a ser vítima então nós temos que desconstruir isso cada uma tem seu caminho tem que ter muitas muita escuta qualificada espalhada por esse Brasil eu vejo a iniciativa do Twitter e das Minas do Instituto das Minas é uma escuta eu estou vendo assim um orelhão sabe você coloca lá né agora nós temos que pensar que é uma das iniciativas fundamentais parabéns mas nós temos que ter outras iniciativas que tem muita mulher fora do mapa digital tem que pensar nisso não tem um bom celular não tem crédito eu acho que devia ser uma campanha todas as mulheres terem celulares com crédito faça recarga desse celular é verdade muito legal é fundamental né Maria Luísa você que é cheia de iniciativas vamos fazer essa campanha toda mulher tem um celular com crédito é uma voz é uma voz o que você falou também Amelinha é muito importante só políticas públicas dão um grande salto gente tudo é importante tudo ajuda mas o que eu mais concluo e a Regina sabe eu não sei se vocês todas sabem a Maria da Penha tem projetos muito legais no Congresso é transformar o posto de saúde em receptividade cada cidade dessa tem um UBS na porta eu estou mexendo agora com a vacina que a hora que acabar pode ser com mulheres apaixonadas pelo que faz porque as delegacias não estão muitas vezes preparadas para receber mesmo as de mulheres que eu ajudo tomar conta muitas vezes o delegado que é para lá ou a delegada ela não tem esse perfil e é tudo burocrático então eu concordo que nós precisamos ter as atitudes como nós estamos tomando cada um de nós como a Melinha falou mas é importante a gente entender que o grande salto vem de políticas públicas é acessibilidade acho que nesses 15 anos da lei cobrar aplicabilidade da lei Maria da Penha a gente tem mais sete minutinhos esse é um assunto que certamente a gente passaria horas conversando dá tempo de passar uma última rodada vou começar essa última rodada com você Regina Célia falando desses 15 anos de lei então vamos começar por você nessa última rodada vou tentar ser super breve esse é o ponto em que nós do Instituto Maria da Penha mais preservamos que é o artigo 8º da lei Maria da Penha que fala exatamente da qualificação e da formação dos agentes de enfrentamento à violência e quem são esses agentes? a polícia civil militar corpo de bombeiros os guardas municipais toda a equipe de saúde sistema de justiça comunicação e também do sistema de saúde são nove diretrizes que tem neste artigo 8º e esse artigo 8º em 15 anos da lei ele está sendo apenas visitado nós temos 5.500 municípios e muito menos menos de 10% de delegacias de centros de referência de varas de violência também e também é algo que é fundamental uma crise de identidade política entre secretarias de política para mulheres e coordenadorias então é algo que a gente tem que a base da vereança a base da questão do Estado e Federal para que a gente possa influenciar daí a grande defesa sobre nós precisamos ocupar mais o espaço político da política pública e da política no cenário brasileiro porque uma cidade uma nação onde nós temos uma 50% de mulheres na gestão pública nós vamos ter um novo modelo de cidade um novo modelo de sociedade que é feito para mulheres para meninas é lugar comum a gente dizer que uma cidade segura para mulheres é uma cidade segura para homens então isso é lugar comum e também essa questão pedagógica por isso que nós colocamos a nossa metodologia a metodologia Paulo Freiriana da pedagogia do oprimido gostei muito do que a Melinha falou sobre essa questão da aprendizagem da violência mas também existe a aprendizagem para a paz e para o amor eu poderia falar mais mas vamos lá na dinâmica a gente vai pedir para o pessoal das mina nos convidar mais vezes viu Regina Célia Luiz convite feito eu já estou aqui convidando para a próxima aceito aceito Luiz eu só tenho que dizer que nós não podemos aceitar com as duas horas uma mulher ser morta há tanto tempo que a gente escuta isso eu acho que nós temos que nos unir parabéns a iniciativa do Twitter e da revista parabéns pela penha mas nós temos que estar unidos a revista pode nos ajudar bastante nisso e é isso que a Regina falou é fazer as leis se valer e criar leis gente que sejam muito fáceis é nesses 5.500 municípios nós temos um posto de UBIS a hora que passar a vacinação essa mulher apaixonada por seu trabalho pode acolher outras mulheres porque não dá para a gente montar delegacia nem fazer em todo lugar então a gente tem que dar acesso quando a Melinha falou aquela que não tem condição que procura um centro de UBIS porque lá que ela é atendida eu estou visitando todos agora na vacina e estou tendo muito contato com a ponta é impressionante então muito obrigada parabéns pela condução Mariana obrigada a vocês e parabéns por vocês terem criado a penha e está o Twitter aprovando estou muito orgulhosa e vou ajudar a divulgar bastante obrigada Luiz e a Melinha me fez lembrar do Rubem Alves educador que falava assim tem muito curso de oratória e pouco curso de escutatória então vamos vamos torcer por mais escutatórias a Melinha vamos para a escutatória olha gente parabéns para o Twitter para o Instituto Asmina para todas aqui que estão batalhando nesse enfrentamento da violência eu queria só aproveitar e chamar atenção agora 6 de 6 de agosto nós fazemos o abraço solidário às mulheres vítimas de violência e esse abraço solidário celebra os 15 anos da lei Maria da Penha sempre a gente faz na rua só que dessa vez nós vamos fazer online é uma parte nós temos também um projeto que é Maria Marias que é só trabalhar com a lei Maria da Penha e que é em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais do IBCCRI então que oferece a plataforma lá do IBCCRI e das 13 às 14h30 na sexta-feira agora nós estamos e tem uma companheira que vai para a rua que a gente faz a leitura do manifesto tem uma que vai ler lá na frente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo porque temos que ter de fato acesso à justiça chega de feminicídio chega de violência e um beijo para todas muito obrigada obrigada Amelinha você Natália Bom queria encerrar agradecendo mais uma vez por estar aqui por dividir esse espaço com cada aluno de vocês ouvi-las de um aprendizado imenso e seguir dizendo que a gente estará à disposição sempre para a conversa sobre isso a gente quer impulsionar essa conversa sobre esse tema na plataforma e que venham outras tantas iniciativas que possam fazer valer leis que possam fazer valer políticas públicas a partir desse lugar que nós estamos nesse momento muito obrigada obrigada agora com a palavra Marília do Instituto Asmina e as criadoras da Penha eu tenho não sei se eu tenho muito tempo mas eu queria agradecer realmente essa oportunidade de conversar e compartilhar esse espaço com todas vocês e só para finalizar eu queria trazer um caso que essa semana a gente recebeu de um retorno mesmo de um atendimento a gente falou da questão da inclusão digital a gente recebeu uma mulher analfabeta então ela não consome nossos conteúdos que são basicamente em texto na internet hoje a gente já tem uma área de vídeo mas basicamente em texto ela mandou um WhatsApp para a gente porque ela foi orientada na UBS em que ela foi atendida a procurar as mina para receber o atendimento e a gente marcou uma audiência dela na defensoria a partir desse contato via WhatsApp onde ela gravou áudios então assim a gente pode pensar que atinge muito pouco as pessoas mas não atingimos a gente atinge pessoas e mudar a vida de uma pessoa que seja já é muito importante então agradeço demais esse compartilhamento e espero que todos vocês apoiem hashtag chame a penha e vamos amplificar essa conversa muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui a todas e todos que nos acompanharam divulguem a penha vamos ajudar vamos divulgar cada vez mais vamos ajudar mais mulheres hashtag chame a penha hein muito obrigada pessoal tchau tchau boa noite tchau 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 tchau